O pessoal do programa já está conectado conosco, então eu já gostaria de dar boas-vindas aí ao Tasso. Senador, muito boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite a vocês, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Bom, vou abrir aqui com uma pergunta. O senador que está integrando a CPI da Covid, por favor, senador, como é que o senhor avalia esse primeiro momento? Nós já temos mais de 240 requerimentos, obviamente que isso terá de ser filtrado, mas a gente percebe claramente uma intenção do uso dessa comissão de inquérito para tentar reunir os elementos de prova para responsabilizar os agentes públicos do governo, do governo federal, o Ministério da Saúde. Nós temos requerimentos para convite de ex-ministros, de executivos da Anvisa, de empresários relacionados a laboratórios, representantes de laboratórios que fornecem vacinas. Enfim, ontem a gente mostrou aqui que o Renan Calheiros estava tentando impor também um pouco a agenda pessoal dele nesse requerimento. Como garantir que essa CPI realmente não termine em pizza e ela se concentre naquilo que ela precisa se concentrar? Porque quando a gente vê que em dois dias já tem quase 250 requerimentos, quer dizer, é uma amplitude de investigação que acaba levando ao nada, né? Você investiga, quem quer investigar tudo não investiga nada. Por favor, a sua avaliação. Bom, boa noite e novamente obrigado pelo convite. Prazer grande estar com todos vocês aí. Eu tenho confiança que essa CPI possa andar de modo muito consequente. Você falou, Cláudio, que nós temos aí já cerca de mais de 200, 200 e tantos requerimentos e vão aparecer muito mais. Porque isso é também, não é só isso, mas é também parte da principal estratégia dos senadores que são aliados e apoiadores do governo, no sentido de tirar o foco da CPI, que é evidentemente o governo federal, não é que não se deve investigar eventos de corrupção quando passarem por uma investigação que esteja sendo feita, ou seja, essa investigação no Estado, os governadores de repassos de recursos federais devem ser feitas quando ela tiver nexo com aquilo que está sendo investigado. Mas o foco principal e que algumas pessoas estão querendo detupar é por quê, quais as razões, quais as ações e omissões que fizeram o país chegar a esse quadro dramático que nós estamos vivendo. Portanto, é uma CPI diferente. Ela não está à busca exclusivamente, nem principalmente, de fatos de corrupção, de documentos, provas de corrupção, de desvio de recursos aqui e acolórios. É evidente que isso é importante. Mas o que ela tem e deve investigar é a questão do que nós fizemos de errado, e ainda estamos fazendo de errado para chegarmos em quase maio de 2021 e estarmos com uma das maiores taxas de mortalidade do mundo. Então, é evidente que o grande foco é o governo federal, porque ele é o responsável, cabe ao governo federal, quando, em caso de pandemia, ser o grande coordenador e organizador de uma ação como essa que nós estamos defendendo. Muito bem. Mário, alguma pergunta? Boa noite, senador. Boa noite, Mário. Vou contar uma historinha aqui rápida antes, não sei se o senador lembra, mas lá pelos idos de 2006, eu era redator-chefe da Veja, e aqui eu quero fazer um agradecimento público ao senador Tasso, porque alguns repórteres da revista Veja, que estavam atrás do dossiê dos aloprados e descobriram algumas coisas, foram intimidados aqui na superintendência da Polícia Federal em São Paulo, e uma das pessoas para as quais eu liguei, foi o senador Tasso para ver se nos ajudava, e o senador Tasso estava decolando de São Paulo e me disse, se precisar eu paro já o avião, e fez uma série de contatos ali, até que finalmente o então ministro Márcio Tomás Bastos mandou o delegado liberar os repórteres. Então, ministro, eu faço aqui um agradecimento público, porque em geral essas situações não são descritas nas matérias e não ficam muito claras. Então, o senador Tasso Gereissati teve um papel importante nesse episódio, eu quero agradecer e dizer mais uma vez que é um grande democrata. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Ali, eu não esqueço, inclusive, porque no andamento dos acontecimentos, eu não sei se lhe contaram, e evidente aqui é uma história um pouco comprida, eu não vou contar aqui, mas um dos fatos mais curiosos da minha vida, junto com a Júlia do Alívio, que era da Veja, fazia a época. Um dia talvez ela lhe conte, eu lhe conto, foi muito curioso. É, ela era uma das repórteres que estavam ali, né, enfim. Mas, senador, vamos trazer aqui para o dia de hoje toda essa confusão permanente que é o Brasil, né? Eu gosto muito de expressar as dúvidas que eu imagino que sejam dos nossos leitores, espectadores e ouvintes. Muito bem. A CPI, como o senhor disse, tem como foco, obviamente o foco principal é a atuação do governo federal. Eu diria que, especificamente, é do presidente da república, né? Não dá para terceirizar as culpas evidentes que ele tem. Inclusive as provas, elas são cabais, né? Porque há vídeos, há documentos, há falas, né? Que mostram uma atuação criminosa, né? Da parte do presidente Bolsonaro. Obviamente, eu como jornalista posso dizer isso, o senhor como senador está investigando, está numa CPI, então é outro papel. Muito bem, a CPI, ela tem 90 dias, né? Para ser concluída, não é isso? 90 dias podendo prorrogar. Prorrogar, muito bem, está certo. Ao final dessa CPI, que pode durar 90 dias ou ser prorrogada, se a conclusão foi que o presidente da república teve uma atuação criminosa, ou seja, incorreu em crime de responsabilidade, que eu imagino que seja essa a tipificação, o natural seria que, então, se começasse um processo de impeachment desse presidente. No entanto, o senhor, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, perguntado sobre impeachment, o senhor disse que achava contraproducente, porque era um processo que demoraria seis meses, que isso paralisaria o país, e que o negócio era trincar os dentes. Foi essa a expressão que o senhor usou. Eu, como cidadão, me pergunto, bom, se não houver um processo de impeachment for contraproducente, para que serve essa CPI da Covid em termos de punição do principal responsável, que é o presidente da república? O senhor poderia explicar? Claro. Entendo perfeitamente algumas pessoas me perguntam isso. Ao final da CPI, nós preparamos o relatório final, aprovado pelo conjunto dos membros da CPI, e enviamos ao Ministério Público, e o Ministério Público é que toma as iniciativas necessárias. No caso de que nós possamos chegar à conclusão que é caso de levar o presidente da república a um processo de impeachment, evidentemente começando pela Câmara, a minha opinião, e vou lhe explicar por quê, é que esse não deve ser o caminho mais provável nem que eu ache como o preferido. A CPI, você falou como essa, começando agora, nós estamos praticamente em maio, são 90 dias, provavelmente será prorrogada por mais 90 dias. Você mesmo levantaram aí a quantidade de requerimentos que já existem, e isso vai dobrar ou mais. E depois desses seis meses, ou seja, nós já estaremos chegando quase no final do ano, vem Natal, Ano Novo, e um processo de CPI demoraria no mínimo mais seis meses também. Então, nós estaríamos praticamente entrando já no período eleitoral de 2022. E colocaríamos o país dentro desse desgoverno que existe hoje já, o problema hoje não é o mau governo, é o desgoverno que existe hoje, a crise sanitária, a crise fiscal, mais uma crise que poderia prejudicar aquilo que ainda se pode fazer no sentido de amainar pelo menos as consequências da crise sanitária. Eu digo para você, por exemplo, e reconheço que algumas coisas já aconteceram em função da CPI. Eu acho que só a perspectiva da CPI já fizeram com que o presidente da República trocasse dois ministros fundamentalmente perniciosos. O ministro da Saúde, que vocês já cansaram de saber o que ele fez e deixou de fazer, e o ministro, a meu ver, problemático no mínimo, que era o ministro das relações exteriores. Então, eu acredito que à medida que as responsabilidades do presidente da República vão aparecendo, ele também irá tentar amainar as suas culpas e fazendo alguma coisa melhor. Essa é a minha opinião. Senador, ontem, no discurso de abertura da CPI, o relator, o Renan Calheiros, ele falou em responsabilizar os culpados pelas centenas de milhares de mortes da pandemia, falou em crimes contra a humanidade, ele disse exatamente o seguinte, abre aspas, há responsáveis, evidentemente, há culpados por ação, omissão, desídia ou incompetência, e eles, em se comprovando, serão responsabilizados. Essa será a resposta para nos conectarmos com o planeta. Os crimes contra a humanidade não prescrevem jamais e são transnacionais. Ele citou Milosevic, Augusto Pinochet, como exemplos da história. Façamos a nossa parte, fecha aspas. Eu percebi nesta frase, eu gostaria da sua opinião, talvez um interesse do Renan, e aí eu acho, eu questiono se ele compartilhou isso com os demais integrantes, de usar a CPI para levar o Bolsonaro para o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, justamente porque ele está falando aqui de justiça transnacional, ele está falando de crimes contra a humanidade, que não prescrevem, e está citando dois sujeitos que, o Pinochet, que foi preso por causa dos crimes da ditadura, em 98, e o Slobodan Milosevic, o carniceiro dos Balcãs, que foi condenado pelo TPI. Aliás, o caso do Pinochet ajudou a criar o TPI, e depois o Milosevic foi condenado, acabou morrendo na cadeia. Já que não tem impeachment, tem TPI? Tem. Não foi compartilhado conosco, é evidente, nós compartilhamos principalmente o chamado grupo do SET, de uma série de avaliações e ideias nossas sobre o que pode acontecer, mas de uma maneira de palpitar, nada concreto. Nós teremos a responsabilidade em deixar as nossas, que as nossas opiniões e julgamentos não deixem influenciar o andamento da CTI. Eu acho que todas essas provas, como vocês já disseram, acho que sabendo disso aí, vão aparecer naturalmente. Existem filmes, vídeos, fotos, gravações, entrevistas, etc. Mas que nós possamos fazer uma CPI a mais técnica possível, para que nós não venhamos a cair na armadilha que os defensores do Bolsonaro estão querendo colocar, de que essa CPI tem um caráter político. E chegando ao relatório final, de uma maneira técnica, feita sobriamente e colhendo e fazendo o conjunto de provas e essas provas a que tipo de crimes levam, nós encaminharemos ao Ministério Público ou qualquer tribunal, autoridade que tiver responsabilidade por aquele determinado tipo de crime que venha a ser concluído que o presidente tem tempo. Mário? Senador, está bem, ok, entendo, a CPI tem que ser técnica, a CPI não demora, o impeachment, não haverá tempo hábil para o impeachment que não traumatize mais o país, a CPI funciona como um instrumento de pressão para que o presidente finalmente tome algumas atitudes sensatas, entendo tudo isso perfeitamente. Mas tem um lado aí também que, para nós, o distinto público, parece que o interesse de boa parte dos políticos de oposição ao Bolsonaro, e hoje eles são muitos, é de manter o Bolsonaro no poder para vê-lo, como se diz, sangrando. então, quanto mais tempo ele fica lá, melhor, porque se desgasta mais e será, se chegar ao segundo turno, nas próximas eleições, será, então, o candidato ideal, porque vai ter um passivo enorme. Como separar, então, senador, o que a tecnicalidade, o tempo necessário para se fazer uma investigação, da exploração política em torno do presidente para mantê-lo sangrando? Bom, separar-lo da exploração política é difícil, mas nós temos, e eu posso dizer isso sem ser indiscreto, que há, entre sete senadores da CEPU, quase que um pacto para que nós não nos deixemos cair na tentação da da CPI politizada e eleitorena. Se você verificar a composição da CPI, é bastante diferente em termos, e desses sete são bastante diferentes com todos os partidos, partidos mais à direita e mais à esquerda. Agora, eu não posso acreditar acreditar que nenhum ser humano, principalmente um homem público no Brasil, a essa altura, ser humano tem, que a gente vê que o Bolsonaro ainda tem seguidores aí, mas isso é uma outra história, possa pensar com alguma lucidez mental ou humana de pretender o Bolsonaro mais tempo. É impossível. Eu estou, como vocês, provavelmente, eu estou há mais de um ano trancado em casa, praticamente. Tive vários amigos que ficaram entubados, faleceram. Dentro da minha família, pessoas que se complicaram com a Covid. E estou vendo aqui na minha cidade quase que um desastre que eu nunca esperei ver na minha vida, em termos de vidas humanas mesmo, e como consequência econômica também, desemprego, etc. E até se eu fosse pensar de uma maneira puramente egoísta, eu tenho ações de empresas e também tudo, tudo com dificuldade. A vida de todos os brasileiros estão afetados. Não vejo como em sua consciência alguém pode desejar isso. Eu te digo isso com muita sinceridade. Senador, eu reforço esse questionamento do Mário com o seguinte, nós estamos acompanhando todos os bastidores dessas prévias eleitorais de 2022. Aliás, tanto por parte do governo como por parte da oposição, dos independentes, todos os gestos, todas as articulações, o que acontece hoje, elas parecem pautadas pelas eleições de 2022. Inclusive, já está circulando, eu peço ao Freitas para colocar online, o que seria um slogan aí sugerido da sua campanha, olha aí, Presidentaço 2022, que é uma brincadeira com o nome presidente, com o seu nome de Itaço Eressatio. Então, em pleno, em plena, pode tirar, o Freitas, está em pleno, em pleno curso as conversas de uma terceira via, PSDB está pronto para fazer as prévias, é difícil acreditar que esse trabalho vai ser técnico, aproveito até para que o senhor se manifeste em relação a essa pré-candidatura. Há como não usar a CPI com objetivo eleitoral diante disso, desses fatos? Olha, você usar a CPI como a ferramenta eleitoral, nesse momento, eu acho que até falta de parágrafo. Eu garanto que eu até quero dizer que acho que é prematuro qualquer lançamento de candidatura hoje, acho, já falei para o presidente do partido, que acho prévias, agora em outubro, inteiramente prematuras, nós estaremos ainda sofrendo consequências da pandemia, não é o momento certo, e não é desejado sob nenhum aspecto que nós venhamos a fazer uma disputa nesse momento que nós estamos vivendo. E não acredito que, até porque, na minha avaliação, e eu tenho uma certa experiência nisso, tudo que, como eu sei que vocês têm, mas tudo que acontecer neste ano, principalmente antes do fim do ano, não é tão importante quanto aquilo que vai acontecer no ano que vem. Tem muita água para rolar debaixo da ponte, muita coisa que vai acontecer. Então, toda essa discussão que está colocando hoje, eu vi aí que você colocou essa brincadeira feita, é claro que eu fico lisonjeado, fico feliz, etc., mas, como hoje, a generosidade de amigos meus, mas acho prematuro, completamente prematuro iniciar qualquer confronto. Perfeito. Mário? Senador, o senhor já está sendo tratado até como Biden brasileiro, né? Aliás, esse nome, essa brincadeira, quase, foi o Diogo Mainardi, aqui no Mata Connection, no Antagonista, que eu até falei hoje, conversando hoje com o Diogo, eu falei, Diogo sem inventa cada um, e tem gente que vai levando isso adiante, né? É muito curioso. Eu não queria perguntar a ele se é por causa da idade ou é por causa do bem. Idade, todos nós estamos mais ou menos perto, o senhor não tem essa ilusão aqui. Todo mundo aqui é meio Biden já. mas, senador, o senhor disse, na sua última entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o senhor admitiu que poderia ter o seu nome colocado ali, enfim, como uma possibilidade do PSDB. Ao mesmo tempo, o senhor também disse, como diz agora, que acha que as prévias do PSDB são prematuras, para ir para agora, para outubro, este ano. Bom, o senhor não cansa de ser tucano, não? Eu vou lhe dizer, eu se fosse político, eu acho ser tucano é um pesadelo, todos os tucanos que eu conheço estão sempre brigando, sempre tem ali uma intriga e tal, o que eu quero dizer é o seguinte, essas prévias, elas interessam muito, neste momento, acredito eu, ao João Dória, que, lá explorando esse negócio da Coronavac e dessa nova vacina brasileira, tal, Butanvac, de uma maneira que eu julgo indecorosa, indecoroso, veja, eu acho que vacina é obrigação do governante, não está fazendo nenhum favor, não é extra, não é trabalho extra, é obrigação básica, por isso até que o Bolsonaro agora é alvo de uma CPI, porque não está cumprindo aquilo que é básico, pelo contrário, está sabotando. Mas a exploração da vacina e tudo mais, da sua obrigação, a exploração eleitoral por parte do João Dória é muito flagrante, muito grande, eu não canso de receber como jornalista mensagem a cada hora do João Dória dizendo isso, dizendo aquilo, a vacina sim, a vacina assado, é quase infernal. Então, assim, trazer essas prévias para agora, justamente no momento em que a pandemia está em primeiro plano, interessa muito a ele, porque ele se colocou como antípoda ao Bolsonaro e como sujeito da vacina. De fato, eu acho que isso poderá trazer uma distorção, porque como o senhor falou, lá adiante o panorama pode ser que mude, provavelmente mudará, a pandemia continuará ali, mas num tom mais baixo, pelo menos é o que se espera. A questão é a seguinte, por que o PSDB em toda eleição presidencial, as prévias do PSDB viram um problema? Por que que vocês já não estabelecem, de uma vez por todas, que as prévias acontecerão em tal período assim assado e ponto final? Porque não tinha prévia, o candidato do PSDB era decidido pelo Fernando Henrique, pelo Serra, e não lembro mais qual era o cacique. Eram eles que decidiam quem ia ser candidato. O Serra até depois meio se ferrou nessa, mas enfim, são as outras histórias. Por que que o PSDB tem sempre essa discussão de as prévias do PSDB sempre são um problema? E aí dá margem a esse tipo de exploração política indevida, na minha opinião? É, eu vou lhe dar, eu vou pedir desculpa, mas eu vou lhe dar uma resposta padrão. Tá bem. o PSDB, ele tem um problema que não é um problema, é uma vantagem, ele tem quadros. E em todas as eleições, ele tem quadros que podem ser bons candidatos viáveis à presidência da República. tanto que eu saiba nenhum outro partido no Brasil se dispôs a fazer prévias. Isso é uma coisa aqui no Brasil que saiu de dentro do PSDB, e vou dizer, a minha culpa, fui eu que lancei a ideia ainda como presidente do PSDB, justamente para evitar esse clima de confronto todas as vezes que nós chegávamos às portas da eleição. Então, isso foi lançado e é muito difícil você fazer uma prévia no Brasil quando não existe a tradição. Por exemplo, hoje, existe essa discussão já interna, se é prematura, se não é prematura. Outra discussão é quem vota, quem são os eleitores nessa prévia, que é diferente a nossa estrutura partidária, filiação partidária é diferente da dos Estados Unidos. É uma discussão complicada que chega toda a vida, quando chega perto das prévias, essa discussão se estende e se prolonga muito. Então, faz parte de um partido que tem quadros e nasceu com a vocação e isso eu falo sem nenhuma pereconta a vantagem com a vocação democrática. Mas o senhor não acha, por exemplo, uma reforma política de verdade, ela não deveria estabelecer regras para que todos os partidos seguissem essas regras? Por exemplo, prévias, em um determinado período, quem é que vota, quem é que não vota, porque fica uma coisa muito arbitrária. Cada partido escolhe de uma maneira queira ou não escolhe, o cacique se impõe, isso tudo gera um ruído na democracia e até mesmo a legitimidade de candidatos. E hoje, mais ainda, com as regras eleitorais do financiamento de campanha, todos os recursos de campanha ficaram concentrados na executiva nacional. Exato. E ela dispõe desses recursos de uma maneira praticamente arbitrária. Então, quem dita a regra de todos os partidos do PSDB hoje é a direção nacional ou a executiva nacional do partido. Agora, fazer uma reforma política tem duas coisas que eu sempre digo que é muito difícil fazer com o que eu já passei. primeiro é uma reforma política. A reforma política tem que ser feita pensando talvez não na próxima, mas talvez nas duas próximas eleições, no mínimo. Não esqueça que os incumbentes hoje, deputados, senadores, prefeitos, são eleitos nesse sistema que está aí. Qualquer mudança que venha a ser feita no processo político coloquem em ameaça a reeleição dos senadores e deputados que estão no Senado e na Câmara hoje. Então, isso é uma dificuldade enorme. Então, você tem que puxar de todos os lados. Eu, por exemplo, eu continuo parlamentarista. Eu sou parlamentarista e, para mim, uma reforma política, eu acho que está na hora de se falar em parlamentarismo. Mas, senador, sobre parlamentarismo, eu gostaria só de introduzir esse assunto. O senhor, pelo parlamentarismo, por exemplo, à italiana, em que uma figura que não é, não é política, que não tem mandato, possa ser o primeiro-ministro, como ocorre, por exemplo, hoje na Itália, já ocorria antes, agora é o Mario Draghi, antes era o Giuseppe Conte, ou o senhor é favorável que eu só... Porque o meu medo, viu, senador aqui, eu vou ser muito claro, eu sou muito franco, o senhor não precisa, obviamente, citar nomes nem nada disso, mas eu fico com uma paura desgraçada que o sistema parlamentarista põe lá o Gilmar Mendes, uma figura parecida com o primeiro-ministro, ou seja, alguém que, enfim, não é exatamente muito gostável e, pior, não tem legitimidade de mandato. Eu não sei se isso funcionaria no Brasil. Como é que o senhor vê isso aí? Como é que seria esse parlamentarismo? Eu acho que esse parlamentarismo teria que ser bastante discutido, mas eu não vejo parlamentarismo no Brasil como você citou o parlamentarismo italiano, porque eu acho que o primeiro-ministro que venha a ser deve ser um homem que tenha bastante experiência de negociação com o Congresso. que é o primeiro-ministro. Existe existe uma trava no nosso presidencialismo de hoje, sempre, em todos os presidentes que eu conheci após a redemocratização, no relacionamento entre o Executivo e o Parlamento. E essa trava levou a um sistema que vocês conhecem, que é chamado Hora de Clientelismo, de Toma Lá, Dacá, mas que acaba sendo um sistema praticamente necessário para que haja governança. Então, precisa ter alguém que tenha uma experiência muito grande e que seja nascido dentro do Parlamento. Tem muitos detalhes aí para discutir, mas esse sistema parlamentarivo também, para mim, implicaria numa reforma do sistema eleitoral. Teríamos que cair ou pensar no sistema eleitoral distritário. Então, essa é uma discussão que vai longe e eu não quero me delongar muito a ver onde está aqui. Estou ouvindo o Cláudio que está impaciente aí. Então, já vou acabar por aqui. Não, eu não estou impaciente, não. É porque o nosso tempo é curto, o seu também, a gente precisa dar sequência. Mas eu gostaria de aproveitar o gancho do Mário mencionando o parlamentarismo que uma das vozes que mais defendem parlamentarismo semipresidencial é do Gilmar Mendes. É o ministro que está aí, ajudou a liberar o Lula, é um dos maiores críticos da Lava Jato, do Sérgio Moro. Isso é conhecido, amplamente conhecido. Aliás, é quem vem capitaneando essa destruição de tudo que a Lava Jato conseguiu nos seus anos de existência. O senhor sempre foi um defensor da Lava Jato, o senhor sempre defendeu o trabalho do Sérgio Moro, o senhor chegou a assinar a Lava Toga, depois tirou o seu apoio à CPI da Lava Toga porque não havia fato específico, mas chegou a assinar. O Gilmar Mendes foi indicado pelo Fernando Henrique, como é que o senhor vê essa atuação do ministro, junto com todos os colegas antilavajatistas, a atuação do Supremo contra a maior operação de combate à corrupção que já existiu, o que fazer diante disso, como é que o senhor se posiciona, inclusive como pré-candidato em relação a essa bandeira do combate à corrupção porque ela foi usada pelo Jair Bolsonaro para chegar no poder e depois ele não só abandonou essa bandeira como pisoteou nela, tacou fogo na bandeira do combate à corrupção promovendo, ajudando a se reestabelecer um sistema que vinha sendo combatido. O que eu posso dizer para você é que primeiro uma razão porque eu assinei o Lavatog e depois tirei, eu assinei o Lavatog num momento de grande discussão impassional ali dentro do do parlamento que foi justamente a eleição do presidente do Senado. Então, e depois eu vi que aquilo não tinha nenhuma razão nem era adequado aquela proposição principalmente naquele momento como eu não vejo nesse momento. Agora, eu não tenho nenhuma formação jurídica, mas eu não vejo como apagar tudo o que aconteceu, todas as provas, fatos que nós acompanhamos durante anos escandalizados, horrorizados, chocados, e que de repente parece que nada disso aconteceu e o bandido era justamente o herói, o Moro. Eu não entendo como é que isso pode acontecer. Agora, isso, eu acho que isso requer também, eu acho que nós temos que ser mais profundo quando se fala de reforma, não ficar focado só na reforma do legislativo, ficar focado na reforma do legislativo. Alguma mudança no judiciário tem que haver. Eu tenho uma proposta do senador oriobisto, se não me engano, de que ele proíbe algumas decisões que sejam liminares individuais, monocráticas. Tem outra proposta, não me lembro de quem, que propõe que tenha mandato para que também os ministros do Supremo não sejam imortais, vamos dizer assim. é preciso haver, para que quem quiser ajustar o Brasil no quadro certinho, tem que ser uma reforma bastante alta. Ok, é bom. Mário, mais alguma pergunta, senão a gente encerra aqui, até para poder liberar o senador. Não, senador, gostaria só de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, espero poder conversar mais com o senhor aqui no programa. Nada, obrigado a vocês, boa noite, muito obrigado pela oportunidade, gostei muito do nosso palco. Certamente, o programa fica aberto a futuras colaborações, participações. Muito boa noite, senador Tasso Gereissat, a gente no aguardo de uma próxima conversa e seguimos aqui no nosso noticiário. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto